Há mais de 10 dias, uma família tenta enterrar o corpo do filho que nasceu morto no Paranoá. A confusão começou por causa de um erro dentro do hospital. O corpo foi entregue por engano para outra família. O Hospital Regional do Paranoá assumiu o erro. Mesmo assim, já são quase duas semanas de angústia e apreensão para o Francisco. O filho, enterrado por outra família, ainda não foi devolvido para ele. O entrave agora é burocrático. Francisco procurou a Defensoria Pública, que entrou hoje com uma ação na Justiça, para liberar a exumação do corpo do bebê. Só depois disso, a criança poderá ser enterrada pelos pais. O pedido já havia sido feito administrativamente, mas foi negado pela Polícia Civil. Agora, resta a ansiedade dos familiares. Espero que quem pegar o caso da Justiça, da autoridade, que dê uma preferência que resolva o mais rápido possível para a gente. Para a gente amenizar um pouco do sofrimento. Além de perder o filho, que morreu no parto, Francisco teve o bebê trocado no Hospital Regional do Paranoá. Uma funcionária teria confundido os nomes das mães, que eram parecidos. O Instituto Médico Legal não deu prazo para a liberação do corpo após a decisão judicial. Alega complexidade neste tipo de procedimento. Enquanto isso, a espera continua. A gente tem que ir suportando, momento a momento, dia a dia, até não sei quando. Pois é, ainda sobre esse caso, vamos falar ao vivo com a Evne Araújo. Evne, como você disse, a Secretaria de Saúde assumiu o erro, mas o que ela está fazendo por essa família? Boa noite pra você. Oi, Willi. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, o núcleo de atendimento a pessoas em situação de violência ligado à Secretaria de Saúde disse que prestou atendimento a esse casal assim que eles receberam a notícia de que os bebês foram trocados no necrotério do Hospital Regional do Paranoá. Mas agora eles vão oferecer também um acompanhamento psicológico, caso seja do interesse deles. Além disso, a Secretaria de Saúde diz que está à disposição dos dois para qualquer emergência. Esse casal precisa muito de ajuda nesse momento, porque a mãe, a Fabrícia, ela sofreu um estresse pós-traumático quando soube da morte do filho. E aí ela teve uma infecção no apêndice, precisou ser operada e ainda está se recuperando dessa cirurgia. A gente vai continuar acompanhando esse caso para que tudo se resolva o mais rápido possível, Willi. Com certeza. Obrigada pelas informações, Evelyn.